Esse programa pertence a uma série que fala especificamente sobre microfones. Nos episódios anteriores, nós falamos de tipos de microfones, padrões de microfones. Hoje, você vai saber tudo sobre microfones shotgun. Se você gostou do assunto e ainda não está inscrito no canal, fica o convite. Lembre de ativar notificações e ao final, se considerar o conteúdo útil, lembre de dar o seu like e compartilhar este conteúdo com os seus amigos. Conteúdo este que começa logo depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e hoje o assunto é microfone shotgun. Aqueles microfones que lembram uma arma, uma espingarda. Eles são particularmente diferentes dos microfones. Da maioria dos microfones que a gente conhece, né? E o que são microfones shotgun? São microfones longos, estreitos, com fendas nas laterais. Então, eles são projetados para permitir que o som passe pela frente do microfone, atravesse o tubo e atinja a cápsula. Mas também utilize essas fendas laterais para criar aquele resultado de cancelamento de fase. Aquele cancelamento, aquela rejeição fora de eixo, como costumamos falar. Então, ele rejeita de forma, às vezes até regulável, esses sons provenientes das laterais. Quando utilizar um shotgun? Bom, a principal vantagem de um shotgun é justamente o seu padrão polar estreito. No programa 1, nós falamos bastante sobre padrão polar. Padrão polar estreito, né? Para captar somente aquela região a qual ele está apontado em detrimento das outras regiões. Focar, se é que eu posso chamar assim, aquela específica região. São ideais para cancorders, mesmo que essas tenham aqueles microfones internos, né? Pois esses microfones internos, geralmente, captam muito ruído lateral, sons indesejados, sons de background, vento e etc. Então, ele é muito melhor, uma qualidade muito superior aos microfones internos das cancorders. Os shotguns, eles captam vozes mais claras nessas situações de DSLR. Outra vantagem dos shotguns são o alcance. Nós podemos usar aquelas famosas varas de boom e gravar com qualidade, mesmo quando o nosso assunto está lá distante. Como escolher, então, um shotgun para sua câmera, para sua DSLR? Sabemos, né? Como eu já disse, shotgun é muito superior que os microfones internos da DSLR. Estou dizendo aqueles modelos que vão em cima da cana, né? Que é um shotgun. Eles não podem ficar muito longe da fonte sonora, senão eles vão captar o ruído do ambiente. Logo, se você não puder ficar muito próximo ao assunto, vai ter que usar uma vara de boom. Então, esses shotguns usados no topo da DSLR, eles são perfeitos para que situações? Para situações de eventos sociais, por exemplo, uma recepção de casamento, porque ele vai gravar as conversas, a música ao vivo, os sons ambiente, que nesse caso são desejáveis. Também, como eu disse, a melhor forma de utilizar um shotgun é realmente através de uma vara de boom, aproximando ao máximo possível da fonte sonora. O único inconveniente é que normalmente é necessário um operador para essa vara de boom. Do contrário, é possível também pendurar o microfone próximo à fonte sonora. Melhores padrões para shotgun, hipercardioides e supercardioides, por conta do tipo de captação. E para capturar duas ou três pessoas, vai realmente requerer uma operação efetiva para aproximar o microfone de cada um. Do contrário, as vozes ficam com volumes muito diferentes. Devemos evitar o posicionamento de um shotgun próximo a janelas, por exemplo, porque elas são propensas a captar vento e ruídos, se for possível. Se não for possível, ou é sempre recomendado, o Zeppelin, ele fica em cima do revólver, em cima da espingarda, aquela cápsula, e também a Priscila, que alguns conhecem como peludão. Outros pontos importantes para a escolha de um shotgun. Padrão polar, lembrando que os shotguns necessariamente precisam ter um padrão de captação apertado, estreito mesmo, para ele focar só naquela específica fonte sonora. Eles sempre vão gravar para onde estão apontados e tendem a rejeitar os ruídos fora do eixo. Por isso que nos sets de filmagem, que são locais normalmente mais conturbados, mais barulhentos, os shotguns são mais do que recomendados. Padrões polares para eles, direcionais, cardioide, supercardioide e hipercardioide. O melhor shotgun possível é aquele que tem a maior rejeição para sons fora do eixo. Você também pode observar na compra, resposta de frequência. Lembrando que a audição humana vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Muitos shotguns têm uma resposta de frequência de espectro completo, o que não é muito interessante. É mais interessante você cortar algumas frequências. Dependendo da situação, você pode não querer volumes próximos a 20 Hz, que são praticamente ruídos. Outro critério, nível máximo de pressão sonora. Tem que verificar até quanto ele suporta um ambiente barulhento, sem distorcer. Outra característica interessante no shotgun é que ele seja condensador. Aqueles que precisam de energia para funcionar. Lembram? Dois programas atrás, um shotgun padrão XLR pode te dar a opção de funcionar com baterias ou com phantom power fornecida pela mesa, fornecida pelo gravador, eventualmente até pela câmera. Então, vamos escolher um montado na câmera ou operar por vara de boom. Os microfones shotguns montados em cima da câmera são recomendados mesmo para DSLRs. Porém, para produções maiores, aí sim se recomenda um kit completo com o gun, com a espingarda, o windshield, o zeppelin, vara de boom e tudo mais. Existem também alguns recursos adicionais nos shotguns, como filtros e pads. Os filtros oferecem uma opção de cortar determinados ruídos, determinadas frequências, com a função de manter o som cada vez mais limpo. E o pad é um buffer que reduz o nível de entrada para gravar com segurança as fontes de som muito altas. Exemplo de shotgun interessante, gosto muito da Shure, o VP89. Ele tem três versões, 89L, 89M e 89S. São três tamanhos e três ângulos diferentes. Por exemplo, o VP89L é o maior e o ângulo menor de captação, 30 graus. Fantástico. O M, o VP89M é o médio, já aumenta um pouquinho para 50 graus. E o VP89S é o menor, o ângulo é 70 graus. No próximo episódio, você vai saber tudo sobre microfone de lapela. Tipos, exemplos, onde e como utilizar, como fazer o lacinho, como prender na roupa e saber detalhes técnicos de cada modelo. Então, se você gostou do assunto, eu te espero no próximo. Até lá.